A alma, calma, lava, me conduz na elevada Levando minha mente em dimensões originárias Da barbárie a Babilônia e eles têm incendiado Sitiada pela magra e clara, manifestação manipulada Sem propósito, sem resposta, sem conceito, só discordo Se sufocando, se aguenta, logo estoura Acreditando, hipocrisia, explando a roda Que não falta simpatia, uma miséria pro senhor E uma mentira pra senhora Putaria na TV, rádio, programação de bosta Censurando rap cultural, só tem espaço para quem rebola A tela te cola, todo dia, várias horas Só pra ver a mostarda, mostrando a xoxota Mas antes tu tem que ver o comercial da Coca-Cola Um monte de idiota diz que a light não engorda Te vendo em corpo de sereia, eu brinde a virar uma foca